O trabalho é desgastante, afinal não é fácil atuar na área do meio ambiente, saúde pública, defesa da mulher, acessibilidade e ainda na esfera judicial, seja na capital e no interior. Em resumo, o Ministério Público atua como guardião do povo, um excelente canal para recebimento de denúncias e combate à corrupção que existe no seio da sociedade. É do trabalho do Ministério Público que há melhorias em hospitais, escolas e por aí vai. Para o futuro, a ideia é contratar mais promotores e abrir mais sedes no interior. Nós nomeamos agora 16 novos promotores no dia 1º de agosto, todos eles estão lotados no sul do estado, são 16 promotores cobrindo 32 comarcas, porque hoje nós não temos ainda condição de ter um promotor por comarca devido a nossa limitação orçamentária. E nós, dependendo do orçamento, nós temos ainda 14 vagas de promotor substituto, um concurso vigente, mas, ressalto, dependendo do orçamento que nós conseguimos para o exercício financeiro de 2014. Porque nós só conseguimos nomear esses 16 promotores hoje que cobrem todo o sul do Piauí, porque o governador nos concedeu uma suplementação orçamentária. Na área do consumidor, o PROCON tem multado empresas e restabelecido o direito dos cidadãos. O desafio agora é interiorizar as ações. Para isso, está sendo lançada uma caravana que vai visitar diversos municípios para saber as demandas da população. O objetivo da caravana do Ministério Público é aproximar o Ministério Público da sociedade. Fazer com que a sociedade entenda quais as atribuições do Ministério Público e em que situações ela deve a ele recorrer. É um projeto que é oriundo do plano de contingência que o Ministério Público elaborou em virtude das manifestações populares que aconteceram em junho. Então, por conta disso, nós percebemos que o principal enfoque dessas manifestações, apesar de saúde, educação, mas a questão de fundo era a corrupção. Então, como combater a corrupção? Fortalecendo a fiscalização. 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 O que é isso?